Todos a bordo? Olha o que nós temos aqui. Estão vendendo até submarino para o turismo náutico. Um submarino vermelho Ferrari. É verdade, pessoal. Aqui na Itália, isso já é realidade. Agora a gente tem submarino para fazer passeio turístico. Vamos lá embaixo conhecer essa novidade. E um produto desse dá para usar, além do turismo náutico, também para pesquisa, para estudos, para um passeio com as escolas, para que também possam ver o fundo do mar e preservar. Aqui eles já têm um cartaz mostrando os tipos de lixo que estão navegando nos nossos mares. Todo mundo realmente preocupado com a limpeza dos mares. E esse é mais um produto para que a gente possa visualizar mais perto e melhor como realmente está o fundo dos nossos mares. Aqui é o fundo do mar. Se a gente tiver sorte, passa um peixinho. Se a gente tiver azar, passa um saco plástico. E agora é assim. O fundo do mar tu vê peixe e também, infelizmente, vê sacola plástica. Aqui só o cabo passando por enquanto. Mas aqui dá para ficar assim, olhando o fundo do mar. Imagina um desse aqui na Ilha do Arvoredo para contemplar a vida marinha que tem por lá. Mas agora vamos ver como é que o submarino navega pelos mares, né? Lógico. Ele tem esse layout imitando um submarino. Claro que ele não afunda completamente, né? Ele tem aquela visão submarina que a gente mostrou ali. Então, quer dizer, dá para contemplar o fundo do mar lá embaixo e também o mar visto aqui de cima. Este é o Nemo Sub, que pode ser comercializado em todo lugar do mundo. Construído e fabricado aqui na Itália. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanautica, Marina Verde Mar, Boltlux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores.